Tá vendo esse homem aqui no meio? Tá preso. O nome dele, Rony. Rony Maciel. Ele tem 55 anos de idade. No entanto, a cabeça do Rony não tem a estrutura, pelo menos pelo que a polícia diz, não tem a estrutura de um homem maduro. Pelo contrário, Rony, é um sujeito ciumento, um sujeito problemático com mulher, pelo que dizem os agentes. Mesmo aos 55 anos, maturidade é algo que ele parece não ter conquistado, não ter construído. Tá preso. Ah, Rony, mas por que ele foi preso? Primeiro, esse sujeito ficou durante 5 anos quase, 4 anos e alguma coisa, trabalhando como eletricista, fugindo da polícia, foragido. Foragido. No entanto, pessoal do segurança presente, entrou em ação e tirou ele de circulação. O que o que o Rony fez? O que o que o Rony fez? Bem, ele cometeu algo terrível há 11 anos. Você vê, foram necessários 11 anos para ele estar no lugar certo, numa delegacia e depois, no sistema prisional. Mas o que ele exatamente fez, eu vou deixar para a reportagem revelar agora. Acompanhe comigo. Autor de um crime bárbaro e livre por mais de uma década. Rony Muniz Maciel, de 55 anos, matou a própria mulher e continuou a viver tranquilamente. depois de tanto tempo livre, acabou preso. Provavelmente não tinha mais essa ideia de que poderia ser preso, mas a gente, através da inteligência, levantando dados, produzindo informações, a gente conseguiu levantar que tinha esse mandado de prisão em aberto para ele e contra ele. e em seguida fizemos então contato para tentar levantar a localidade por onde ele se encontrava. O crime aconteceu em dezembro de 2012. Na época, os investigadores da Polícia Civil descobriram o que motivou um assassinato tão cruel. Cansada do ciúme doentio do companheiro, Michelle Schmidt, a vítima, decidiu terminar o relacionamento. Rony não aceitou, inconformado com a decisão, agrediu a mulher até a morte. Num terreno baldio, em São Gonçalo, atiou fogo ao corpo e ocultou o cadáver de Michelle. Foi um crime bárbaro, um crime cometido com uma crueldade diferenciada e que veio à tona devido a toda essa repercussão. Em 2019, a justiça julgou e condenou Rony a 12 anos de prisão pela morte da ex-mulher. Foram mais quatro anos em liberdade, vivendo como foragido, até ser localizado por agentes do programa Niterói Presente em São Gonçalo. Para impedir uma fuga do criminoso, que trabalhava como eletricista, os policiais tiveram apoio de PMs do batalhão local. Através da operação Segurança Presente, com atividade de inteligência, juntamente com a integração de outras forças de segurança, conseguimos aí, finalmente, localizar e prender esse criminoso. Agora, Rony já está à disposição da justiça para cumprir a condenação pelo crime que cometeu. Rony já está à disposição do crime que cometeu. Rony já está à disposição